Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que chega aqui ao nosso canal. E atendendo a muitas solicitações, trago o nosso primeiro simulado envolvendo conhecimentos gerais, um tópico muito presente, muito recorrente dentro da disciplina atualidades. Em alguns editais, a disciplina muitas vezes é chamada de atualidades e conhecimentos gerais. Então estou trazendo aqui esse nosso primeiro conteúdo voltado a esse item. Serão oito questões para a gente resolver, para a gente entender o que é que pode ser cobrado em um termo tão genérico, tão amplo, tão rico de possibilidades. Então serão, mais uma vez, oito questões. Você vai apertar pause, ler com atenção, com calma, responder e depois voltar aqui para a nossa correção. Então a primeira questão, nosso primeiro desafio, vem com a banca objetiva e envolve a temática meio ambiente. Vamos lá. A cúpula da Amazônia discutiu a possibilidade de ampliação da exploração de petróleo na região. Assinalar a alternativa que corresponde a um dos derivados do petróleo. E aí, qual alternativa aqui abaixo traz um elemento que é derivado do petróleo? Urânio, carvão, álcool ou querosene? Então a gente vai revisar, vai buscar entender um pouquinho mais esse item, para só depois a gente gabaritar. O petróleo, que é o item de destaque da nossa questão, é um recurso natural não renovável, que é extraído e refinado para produzir uma variedade de produtos. Durante esse processo de refinamento, o petróleo é aquecido e seus componentes são separados em diferentes produtos, cada um com suas próprias propriedades e seus próprios usos. O querosene é um desses produtos e tem várias aplicações. É comumente usado como combustível para aviões, mas também pode ser usado para aquecimento e iluminação. Além do querosene, outros derivados comuns do petróleo incluem a gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, popular gás de cozinha, óleos lubrificantes, plástico e também asfalto. Então, vamos lá, gabaritar a nossa questão. Letra D. Primeiro desafio superado e mesmo que você tenha errado, tenha pisado na bola, a gente conseguiu revisar esse sub-item dentro do item maior, que é meio ambiente. Questão 2, que também envolve meio ambiente. Aqui tem um pouquinho de geografia, biomas nacionais. A respeito do bioma Mata Atlântica, marque C para as afirmativas certas, E para as erradas e após assinalar a alternativa que apresenta justamente a sequência correta. Então, vamos lá. A Mata Atlântica, item 1, é o bioma que sofreu degradação ambiental e perda de cobertura nacional, ocupando atualmente 27 estados brasileiros. Vamos lá. A Mata Atlântica, ela sofreu degradação ambiental e perda também de cobertura territorial, mas ela está presente em apenas 17 estados brasileiros e não 27, como é citado aí na nossa questão. Então, o item 1 está errado. A degradação da Mata Atlântica ocorre quando há eventos como queimadas, extração de madeira e proliferação de espécies invasoras. Item 2. A Mata Atlântica é o terceiro maior bioma brasileiro. Então, embora a nossa querida Mata Atlântica seja a segunda maior floresta em extensão do Brasil, ela é o terceiro maior bioma do país, atrás de quem? Da Amazônia e do Cerrado. Então, o nosso item está correto. Ela é o terceiro maior bioma do país. Item 3. É um bioma considerado hotspot de biodiversidade, abrigando cerca de 20 mil espécies de plantas. Então, vamos lá. A Mata Atlântica é considerada um dos mais ricos biomas do planeta, um hotspot, ou seja, com maior biodiversidade e abriga aproximadamente 20 mil espécies vegetais. Estima-se que no bioma existam 1,6 milhão de espécies de animais, incluindo os insetos. Então, tenho errado, correto, correto, gabarito, letra D. Vamos lá, questão 3, com a banca agir agora envolvendo tecnologia e inovação. O TikTok não é uma rede social, é uma rede de entretenimento, o que distingue uma coisa da outra é a natureza do algoritmo. O aplicativo chinês, americano, brasileiro ou francês aprende que tipo de vídeo gostamos e sai mostrando outros conforme aquele padrão. A diferença está no fato de que ele ignora as contas que a gente segue. Sua preocupação, a preocupação do TikTok não é reforçar os elos entre os seguidores, é mostrar o que entretém. Então, vamos lá. A pergunta é básica. O aplicativo TikTok é de origem chinesa, americana, brasileira ou francesa. Então, vamos lá. O TikTok foi criado pela empresa ByteDance, sediada em Pequim, na China. Então, a gente já encontrou o gabarito, letra A. Ele foi lançado pela primeira vez na China em setembro de 2014. Opa, opa, opa. 2014, sob o nome de Musical.ly. E depois lançado em todo o mundo como TikTok. Portanto, o TikTok é um aplicativo de origem chinesa. Então, gabarito, letra A. Agora sim, nossa questão apressadinha está na tela. Você aperta pause em todas as questões e lê com a sua calma, com a sua devida atenção, no seu ritmo, responde e depois volta. Vamos lá. Questão 4, envolvendo aquecimento global. Então, você já vai percebendo que meio ambiente, sustentabilidade, aquecimento global são temas recorrentes, muito presentes nesse item genérico que é conhecimento gerais. O impacto negativo, o impacto negativo de quê? Da criação de gado, gera o aumento do aquecimento global. O que é que a criação de gado, resumindo, contribui em quê para o aumento do aquecimento global? É por conta da liberação de quê? CFC, metano, oxigênio, vapor d'água ou óxido sulfídrico. Vamos lá gabaritar e revisar. O gado, como todos os mamíferos, produz o quê? Metano, um potente gás de efeito estufa. Então, gabarito, letra B. Globalmente, vacas e outros animais de criação são responsáveis por cerca de 40% das emissões de metano. Na digestão de sua dieta rica em fibras, as vacas emitem metano como subproduto, tornando elas uma fonte, uma das fontes de alimento menos amigáveis ao clima do planeta. Você aí achando que é só o capô de carro, a fumaça dos carros que contribuem para o aquecimento global? Não. Os gases liberados por todos os mamíferos, principalmente, no caso, a criação de gado. Questão 5. Economia internacional. Mais um com a Banca Selecon. Os membros do BRICS convidaram seis países para aderirem a um grupo a partir de 1º de janeiro de 2024 e deixaram a porta aberta para futuras adesões. Dentre os países convidados estão, olha aí, muitas opções para dar aquele nó na cabeça, né? Vamos lá, entender e gabaritar. Etiópia, Arábia Saudita e Egito. Esses três países estão entre os seis que foram convidados para se juntarem, se tornarem membros plenos do BRICS a partir de 1º de janeiro do ano que vem, de 2024. Os outros três países são a Argentina, que a gente encontra aqui, cadê a Argentina? Irã e Emirados Árabes. Então, gabarito aqui, letra C. A única alternativa que traz os três citados foram convidados. Tá bom? Vamos lá. Questão 6. História do Brasil. Olha aí. No dia 1º de maio, comemorou-se 80 anos da criação, da consolidação das leis do trabalho, 80 anos da CLT. O decreto-lei foi aprovado em 43, durante o governo de quem? Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, José Linhares ou Tancredo Neves. Então, aparece esse tipo de questão dentro da tua disciplina de atualidades. Ela utiliza um contexto atual para fazer uma pergunta de história. No caso, de história do Brasil. Então, isso aqui você enquadra como conhecimentos gerais. Vamos lá. Nosso gabarito é o grande e controverso Getúlio Vargas. Foi uma figura política significativa no Brasil, durante a primeira metade do século XX. Ele serviu como 14º e 17º presidente do Brasil, de 30 a 45, de 51 a 54. Em 43, durante seu governo, foi aprovado o decreto-lei que criou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A CLT foi um marco na história do direito do trabalho no Brasil, consolidando as normas trabalhistas existentes na época. Ela estabeleceu, a CLT, direitos importantes para os trabalhadores, com férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, direito à greve, entre outros direitos. Então, vamos lá. Gabaritar letra A. Getúlio Vargas. Penúltima questão. Banca objetiva e envolve saúde. Recentemente, a cantora Ludmilla estimulou a doação de sangue em uma campanha de distribuição de ingressos gratuitos para um dos seus shows no Rio de Janeiro. A todos que preenchessem cadastro em nome da cantora e comprovassem a doação. A doação de sangue é um ato de solidariedade. Uma única doação pode ajudar a salvar até quantas vidas? Então, mais uma questão que traz uma informação atual, contextualiza e traz uma pergunta de conhecimentos gerais. Vamos lá. Uma única doação de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas. Gabarito, letra C. Isso ocorre porque o sangue doado pode ser dividido em diferentes componentes, como glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas. Cada um dos quais pode ser usado para tratar um paciente diferente. Portanto, a generosidade de um doador pode beneficiar várias pessoas. Gabarito, letra C. Agora sim, última questão. Envolvendo política e história internacional. Quem foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira ministra do Reino Unido? Grande líder política. Que ficou conhecido como dama de ferro. A gente vai eliminando, dá para responder eliminando. Elizabeth II, a monarquia, nada a ver com a primeira ministra. Kamala Harris é a vice do Joe Biden, presidente atual dos Estados Unidos. Angela Merkel é a ex-primeira ministra da Alemanha. Ela é antecessora do Olaf Scholz. Então, só resta, por eliminação, letra A. Por eliminação, a gente já gabarita. Margaret Thatcher. Vai marcar aqui, letra A. Também conhecida como dama de ferro, foi uma líder política notável e a primeira mulher a ocupar o cargo da primeira ministra do Reino Unido. Durante seu mandato, ela implementou várias mudanças influentes, incluindo a privatização e a desregulamentação. Para mover seu país a uma direção, a uma economia de mercado livre. Em assuntos externos, ela liderou com sucesso a Grã-Bretanha através da Guerra das Malvinas contra a Argentina e desempenhou um papel significativo no fim da Guerra Fria. Então, simulado resolvido. Espero que você tenha aprovado. O teu feedback é super importante para que eu decida se continua ou não trazendo esse item separado de atualidades. Um simulado só de conhecimentos gerais. Aquele abraço. Valeu.